Música Olá, a Defesa Civil de Lajado realizou um simulado de incêndio na Escola Municipal de Educação Infantil Criança Alegre do bairro Santo André em Lajado. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também auxiliaram no atendimento. As carinhas das crianças eram de espanto. Pouco entendiam sobre a importância do que estava ocorrendo na Escola Municipal de Educação Infantil Criança Alegre do bairro Santo André em Lajado. A Defesa Civil esteve no local para realizar um simulado de incêndio. Gilberto, qual a importância de medidas como essas? A importância de medidas como essas é colocar o professor principal, ator dessas operações, num contato real com a oporência o mais próximo da realidade possível. E os alunos são coativantes, são o propósito principal do nosso trabalho. Mas os professores têm que estar aptos a fazer todo o trabalho dentro do planilho de contingência que eles têm aqui, de cada um fazer a sua parte. E isso se faz com o treinamento. Então hoje aqui nós levamos 1 minuto e 25 para evacuar todas as crianças e nós levamos 37 segundos para exterminar o fogo. Essa crometragem está dentro de 1 minuto e 25. Ou seja, em 1 minuto e 25 nós tínhamos tirado nossas crianças da fonte de risco e eliminamos o suposto princípio de incêndio que estava acontecendo aqui. Então acreditamos que não se criaria um incêndio propriamente dito nessa situação. Então foi muito bom o treinamento hoje, as crianças como sempre participam de uma forma muito efetiva, os professores cada um fez a sua parte. E é bom ver quando às vezes falta professores, toda essa dinâmica é constatada nos treinamentos. Então por isso que é importante esse tipo de trabalho. A escolinha era a única creche do município que ainda não havia passado pelo simulado. Analisando crianças maiores e menores quando vocês fazem esses simulados nas escolas, qual a diferença entre as maiores e menores? As maiores têm uma percepção mais, elas são mais rápidas. As menores precisam de um cuidado maior na evacuação, elas precisam de uma orientação maior, precisa de mais gente conduzindo elas e ordenar elas de uma forma, de uma fila indiana, colocar isso na cabecinha delas como é que se procede. Isso a gente orienta os professores agora a fazerem brincadeiras no doqueror do tempo para que se habitue quando tocar o alarme elas saírem rapidamente em fila indiana. Tem que se começar dos mais pequenos, os maiores, eles já tem uma percepção, eles já entendem um pouquinho melhor o processo, já são mais rápidos, mas o pequenininho não entende o que está acontecendo. Então é essa a importância de nós trazer esse treinamento para dentro de uma brincadeira, que eles vão colocando na cabecinha delas como é que eles devem fazer. E quando for um treinamento real, isso efetivamente vai dar um resultado satisfatório. Além de treinamentos e evacuação do prédio, teve o uso de extintores de incêndio e foi calculado o tempo que a professora Franciele, escolhida como representante da escola, levou para apagar o fogo. Franciele, como tu te sentiu na hora? Treinamento é uma coisa, né? E na hora da simulação, como é o sentimento? Ai, bate o pavor também, né? A gente fica angustiado, é como se fosse uma situação realmente, uma situação real. Mas eu estava determinada que a minha tarefa era de pegar o extintor e apagar o foco do incêndio, então ainda bem que deu tudo certo. As crianças da escola ficaram observando todo o processo, inclusive quando uma das professoras foi socorrida e salva pelos bombeiros. Depois de tudo, o pequeno Luiz Augusto, de 4 anos, começou a entender a simulação. Toda atividade foi monitorada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, de Lajeado.